Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrido Chorando pelos cantos e sombendo o rosto Tá como uma louca, louca, louca No momento em que você não dorme mais direito Tudo é por causa daquele sujeito Só se tem eu, amiga, que sou do teu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores, amores que matam Amores que verem, amores que dói Amores que amarram Amores, amores que manham Amores que verem, amores que dói Amores que amarram Chega de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e ser muito mais Porque tu não estás louca, louca, louca Chega de chorar Levanta essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vê que estava louca, louca, louca Lamenta pra mim que pelo menos tenta E vai se esforçar e vê se não inventa Você vale muito mais se essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boa Que se favorecia enquanto pensava Que talvez existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que verem, amores que dói Amores que amarram São amores Amores que matam Amores que verem, amores que dói Amores que amarram Saia rodada É a melhor metadeira de fora do Brasil Aqui Mas é o que, né? Saia porque tem bichinha arrumada Seu mano ajudou Chega de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e esquece muito mais Porque tu não estás louca, louca, louca Chega de chorar Levanta essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vê que estava louca, louca, louca Comenta pra mim que pelo menos tenha Que vai se esforçar e ver se não inventa Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boa E se favorecer enquanto pensava Que talvez existisse um amor verdadeiro A galera de Bahia, da Paraíba Vida, Céreza e da Ronda aqui Amores que matam Amores que verem, amores que dói Amores que dói, amores que amadão São amores Amores que pedem, amores que dói, amores que amadão Lá, 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 Lá Vamos a ver a boa